o filho não come vem vem já o domingo mas está diferente já tá vamos baixar só um pouquinho já tem uma melhorada já tem uma melhorada vamos baixar só mais um pouquinho esse pouquinho com armei armei, vamos botar uma placa cheia de vinho você falou que eu botei mais depois foi e ainda ficou pode voltar chefe está dando maior cobrimento também porque essa está afogada não está saindo não sente afirmeza vai lá vamos voltar mas está bem, está bem de volta tá abriu de novo quando bota a pressão quando você voar